Fala meus amigos, estamos juntos para mais um vídeo, hoje eu vou trazer para vocês mais uma novidade, o Swift Audio, um nano afinador, o próprio nome já diz, pedal nano, eu tenho um polytune, depois eu vou colocar ele lado a lado para vocês verem como ele é menor, muito compacto, vocês sabem que o pedal board é um metro quadrado muito caro, para a gente que é guitarrista e tem alguns pedais, então cada centímetro que você economiza vale muito a pena, eu não testei ainda, eu acabei de abrir, vou testar junto com vocês e depois eu passo as minhas impressões, E bem, essa aqui é a caixinha dele, eu fiz o unboxing, eu gostei muito que ele vem com essa dupla face da 3M, que é a dual lock, eu já fiz um vídeo a respeito dessa fita velcro, que para mim é a melhor fita que tem, E ele vem com duas unidades, uma de cada lado, e vem com um quadrado certinho para você colar aqui embaixo, ele é todo emborrachado, Não tem um pedal de liga e desliga, é essa própria tela aqui, você pisa, isso é o que pede para fazer, Enfim, na orientação, no manual, você aciona dessa forma, parece ser bem robusto, assim, bem bonito, tá, bem bonito, brilhante e tal, nem liguei ainda, Mas, é, mas, é um pouquinho estranho, né, pisar aqui, um pouquinho de medo desse, desse vidro trincar, mas ele é um pouquinho mais fundo, né, Vou colocar aqui, não sei se dá para vocês verem, é um pouquinho mais fundo, tá vendo? E, sinceramente, não sei se ele vai aguentar, é, tranco, né, não porque o produto pareça frágil, mas, Por conta desse acionamento aqui, que é um pouco peculiar, né, mas, vamos lá, vamos testar, e, depois, a gente faz, aí, um, Uma conclusão no final do review, vamos nessa. Tchau, Tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Metal também, isso é importante, até o da fonte. Tem muito pedal chinês que o encaixe da fonte é aquele de plástico. O material parece ser resistente, segundo o fabricante, isso é uma liga de alumínio, o que justifica até o peso. Eu confesso para vocês que eu estava acionando com a mão, mas eu tenho um pouco de receio de, a longo prazo, você acionando o pedal com o pé, da durabilidade disso aqui. O material parece ser muito bom. Os encaixes são bem feitos, tá? Essa parte aqui em cima também é de metal, tá? Eu tenho um anel, tá? E para vocês da Shopee. Eu vou depois fazer um tutorial de compras, eu vou depois fazer um tutorial de compras de sites chineses. Eu tenho encontrado, eu tenho encontro, eu tenho encontrado mais coisas baratas na Shopee do que no AliExpress. Eu paguei 88 reais nesse afinador, só que agora teve uma atualização, ele foi para 119, mas mesmo assim ainda está mais barato do que no AliExpress. Vou colocar o link aqui, espero que vocês tenham curtido. Curtam o vídeo, curtam o vídeo, curta 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 o vídeo e se inscrevam no canal que eu já tenho mais conteúdo preparado para vocês. Até a próxima.